Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, o vídeo agora é sobre o catálogo Leoboticário do ciclo 3 de 2019 e aqui na região sul é referente ao período de 18 de fevereiro a 10 de março. Esse catálogo já vem trazendo um novo lançamento da família Quasar, Quasar Bravi. Aqui já destacando a família Quasar com o novo lançamento, que ele já vem com antitranspirante aerosol. E dessa fragrância o Boticário nos diz o seguinte, o Boticário se inspirou na coragem dos samurais e combinou o álcool de saquê purificado com as surpreendentes notas amadeiradas das folhas de chá preto Black Salom, um ingrediente nativo das florestas asiáticas, que juntos revelam o instigante e potente frescor de Quasar Bravi, capaz de despertar a essência de cada grande guerreiro. Esse vídeo pode ficar um pouco mais extenso do que os demais, porque é uma revista bem grande, grande, veio bem grossa esse catálogo. Aqui nós temos a família Quasar com o lançamento e comprando um, dois ou mais itens de Quasar tem um desconto de 20%. Malbec regular. Onde os preços estão regular eu vou passar um pouquinho mais rápido, na tentativa de que o vídeo não fique longe, muito longo né, desculpe, porque é muita coisa. Dá os destaques mais para as promoções. Aqui é o lançamento do árbol que teve no ciclo anterior, ele é bem aromático, fresco, fresco, de base amadeirada. Bastante cheiro de floresta molhada. Aqui nós temos o destaque para a Portinari, que vai estar saindo por R$ 99,90. Os sabonetes R$ 19,90, duas unidades. O antitranspirante aerosol R$ 23,90. O spray R$ 23,90 e o refil R$ 16,90. A família Mena aqui tá tudo regular. Sem nenhuma novidade. Na família DREAMS, o destaque está para o lançamento do hidratante, da loção hidratante corporal, de 200ml, R$ 34,90. Bot Collation, tudo normal, regular. Lili promocionado, até 20% de desconto. O Lili com a nova válvula R$ 179,90, de 75ml. O de 30ml R$ 101,90. O de bolsa R$ 49,90. O creme acetinado R$ 80,90. Aqui nós temos um kit R$ 89,90, que vem com um creme acetinado de 75g. Um hidratante para as mãos de 50g. E o perfume de bolsa de 10ml. Aqui o aerosol está saindo por R$ 23,90. O óleo perfumado R$ 51,90. O creme acetinado desodorante para as mãos R$ 29,90. Sabonetes 2 unidades R$ 27,90. O líquido para as mãos R$ 46,90. O refil R$ 30,90. E o Lili com o borrifador anterior R$ 188,90. Pode-se escolher qualquer, né? O MyLili R$ 167,90. O creme acetinado corporal por R$ 66,90. O creme Dimon R$ 29,90. E a fragrância de bolsa R$ 49,90. Love Lili R$ 179,90. E o creme acetinado R$ 80,90. Florata. Lamore e Amor de Lavanda por R$ 75,90. O licor corporal R$ 43,90. O hidratante corporal de 200 gramas R$ 31,90. E o antitranspirante aerosol em qualquer fragrância por R$ 23,90 cada. Aqui nós temos o cerejeiro em flor e o gold por R$ 71,90. O flor secreta por R$ 75,90. Antitranspirante gold aerosol R$ 23,90. O in spray R$ 23,90. O refil R$ 16,90. O hidratante corporal de 200 ml R$ 33,90 cada. Qualquer fragrância. Aqui nós temos o corporal de 200 ml por R$ 31,90. O sabonete líquido por R$ 22,90. E o buquê de flor último ciclo na embalagem antiga R$ 71,90. Aqui na minha central já não tem mais dele. Ele está na revista, mas na central em que eu trabalho já não tem. Aqui nós temos o rose e o brew por R$ 71,90. Sabonetes de qualquer fragrância R$ 19,90. O body spray R$ 23,90. O refil R$ 16,90. O aerosol R$ 23,90. E o rolon R$ 15,90. Aqui o hidratante para as mãos do brew R$ 23,90. E o hidratante corporal de 200 ml R$ 33,90 cada. Qualquer fragrância. E aqui nós temos o kit. Tanto do rose como do brew por R$ 49,90. Que vem com hidratante corporal de 75 gramas. Esfoliante corporal 75 gramas. E um shower gel de 75 gramas. Botica 214 regular. Elize também. Aqui também. Aqui também. Preço normal. Sem nenhuma novidade. Capricho também. E vamos ter aqui um lançamento da linha Capricho. É o Capricho Wish. Por R$ 59,90. Muito delicinha. Fragrância Floriental Gourmand. Com toque cremoso e fundo adocicado de baunilha. Mais uma fragrância doce na linha Capricho. Intense e Make B regular. Insensatez. E Egeo masculino também. Os femininos também. Tudo ok. Sem novidades. Família Coffee. Nós temos promocionado. O Coffee Duo Feminino. E o Uma. O tradicional. Por R$ 103,90. E o Leite Desodorante Hidratante. Do Coffee Duo. Por R$ 35,90. Aqui nós temos o Paradis Feminino. E o Seduxa. Por R$ 103,90. E temos aqui o Desodorante Hidratante Corporal. Por R$ 39,90. E o Óleo. Por R$ 43,90. Desodorante Aerosol. R$ 23,90. O Spray. Também R$ 23,90. E o Refill. R$ 16,90. Aqui é o que já falei ali atrás. Desodorante. Aqui são as promoções que já foi falado lá atrás. O Rolão do Embrú R$ 15,90. E os Bun Spray R$ 23,90. E o Refill R$ 16,90. Qualquer dessas fragrâncias. Linha Intense. Linha Intense. Batom Acetinado está saindo por R$ 16,90. O Cremoso R$ 15,90. E o Líquido Gross. Efeito Bocão. O Laranja. Por R$ 21,90. E o Lápis. Por R$ 3,90. Aqui é o Cremoso. Por R$ 15,90. A Capinha para o Batom R$ 11,90. O Acetinado R$ 16,90. E o Mate R$ 16,90. Aqui é o que está por R$ 21,90. Que é o Laranja. O Brilho Labial. Por R$ 19,90. Esse daqui é lançamento. E tem os demais também. Gross Labial R$ 21,90. O Lip Balmer R$ 14,90. O Mate R$ 21,90. Aqui o Superfix Duo por R$ 31,90. E o Instant Lip Mate por R$ 13,90. Olhos tudo regular. Entrando em Make B. Make B também não tem nenhum item promocionado nesta campanha. o Pralinha Dooo foi bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. Entrando em corpo e cabelo. Aqui nós temos promocionados no Nativa Spa. Em todas as fragrâncias nós vamos ter o Burr Express por R$ 47,90. O óleo desodorante hidratante por R$ 53,90. Os hidratantes de 200 ml por R$ 29,90. E os de 400 ml por R$ 43,90. Todas as fragrâncias. E aqui também, além já dos valores citados, nós temos o creme ultra hidratante de Carité por R$ 39,90. E a esponja de banho por R$ 16,90. E aqui, o diferencial está para o creme acetinado de ameixa, que vai estar por R$ 39,90. E o hidratante de mãos por R$ 27,90. Aqui são os óleos hidratantes corporais, que estão por R$ 59,90. Aqui é o açúcar esfoliante corporal por R$ 43,90, do baunilha de Madagascar. E aqui é o kit, né, do açúcar esfoliante, mais o hidratante de 200 ml por R$ 73,80. Aqui tem aquele kit que vem com a banheirinha, o hidratante para as mãos e um banho express por R$ 94,70. E os demais já são todos preços, promocionados de todas as fragrâncias. Aqui nós temos, e diferente aqui é uma necessaire. Ela é dupla, ela vem com uma transparente e a outra em listra, por R$ 39,90. Aqui nós temos lançamentos, né, foram lançados mais refios agora. Da linha Cuide-se Bem. Aqui o destaque é para os refios, que estão saindo a R$ 27,90, de todas as fragrâncias. E de todas as fragrâncias também, nós temos o creme desodorante para as mãos a R$ 14,63. O gel antisséptico, 30 gramas, R$ 14,63. E a capinha, R$ 11,17. Aqui o diferencial é para esse kit, R$ 69,90, que é o kit Felicidade. E o destaque também é para o antitranspirante, aerosol, morango e leite, último ciclo. Aqui foram os lançamentos do ciclo 2. Aqui, nesse está com preço regular. Aqui é um combo, comprando a capinha, o creme de mão ou o gel, sai por R$ 25,80. Linha Match, na compra de dois ou mais itens, 20% de desconto. Aqui é um combo do shampoo de brindagem, mais o condicionador de brindagem e a máscara de brindagem por R$ 90,16. Aqui é um combo do shampoo acelerador para o crescimento, o condicionador e o complexo acelerador por R$ 114,16. Aqui é um combo do shampoo e do condicionador por R$ 50,24. Aqui também temos um combo do shampoo de definição, o condicionador e a máscara de definição por R$ 94,16. Aqui tem um combo do shampoo de brindagem. que são presenteáveis aquele kit que já falamos lá atrás por R$ 49,90 da linha Florata e os demais estão com preço regular qualquer dúvida deixem nos comentários que estarei respondendo assim que possível aqui é a capinha de batom por R$ 11,90 aqui são os destaques para as promoções que já falamos lá atrás Portinari R$ 99,90 Seduction e Coffee Doe R$ 103,90 os Burry Sprash R$ 47,90 os Lily o que veio com a válvula agora R$ 179,90 o My Lily R$ 167,90 Love Lily R$ 179,90 Florata Lamour e Amor de Lavanda R$ 75,90 o Flores Secretas e o Bru 70 não, Flores Secretas R$ 75,90 e o Bru 71,90 e assim termina o catálogo de O Boticário do ciclo 3 de 2019 fiquem todos com Deus beijo e aí e aí e aí e aí